Olá! Boas pessoal daquilo que me sou sejam muito bem vindos a mais um blog e desta vez é mesmo só para falar dos horários do grupo que está aqui Manos Segunda-feira há uma hora como vocês sabem vamos ter dia amazing spiderman 2 depois das 4 semanas que eu estou no azar da minha irmã também está aqui olá esta não é aluguel estamos aqui na casa é bem bacana ontem te fiz ontem não eu não fiz videozinho ontem uma hora Manos está aqui se vocês conseguem ver uma hora temos dia amazing spiderman 2 Manos depois uma e meia temos também dia amazing spiderman 2 olá maninha agora vamos atéis agora depois das 6 horas temos 5 star com a minha irmã 5 star e às 6 e meia também temos 5 star assim para computar em grande mas mesmo dia depois Manos terça-feira terça-feira que há uma hora Manos dentro da série que nós temos minecraft que ainda não tenho trazido fiz mais ou menos um videozinho a uma e meia temos também minecraft aqui perai Manos a uma e meia minecraft também depois às 6 horas temos pet squad que ainda não trouxe série mas irei trazer pet squad e às 6 horas também pet squad e às 6 horas também pet squad bem seguindo para a quarta-feira Manos vamos ter infamous que também ainda não trouxe ao canal perai deixa ver eu tenho 10 anos e à uma e meia a uma e meia infamous também Manos infamous aqui bem people 6 horas temos pés 15 foi o primeiro video que eu fiz se vocês conseguem ver mas eu acho que já consegui pés 2015 Manos depois de 6 e meia também temos pés 2015 já vocês conseguem ver hoje quinta-feira vamos ter fifa 15 demo demo até os meus pais me compraram o fifa 15 normal tá aqui Manos demo aqui a uma e meia meia a uma e meia a uma e meia temos outra vez fico a 15 demo aqui mais e bom depois 6 horas temos a crew que também já trouxe um videozinho aqui para o canal depois às 6 e meia também temos da crew e bom sexta-feira vamos ter brincadeiras com o João tipo desafios e essas cenas todas Manos brincadeiras com o João uma e meia também brincadeiras com o João tipo desafios e essa cena toda depois vamos ter fifa 11 com o João se ele tiver cá se ele não tiver fazemos vocês digam nos comentários jogos que querem que o traga em vez de fazer brincadeiras esse pois fifa 11 com o João aqui fifa 11 com o João aqui fifa 11 com o João pois três e meia também fifa 11 com o João se tiver já sabem Manos vai ser este o horário quem não viu veja para saber qual é o horário do grupo e não tem e não estar aí a dizer coisas realmente bom mas bom people era isso já sabem deixa like e favorito já sabem pá no videozinho daqui a quatro semanas vlogs imagens e videozinhos aqui do Algarve virão pronto a minha irmã diz ai tchau tchau pronto bem people já sabem no videozinho daqui a quatro semanas vlogs imagens e videos se virão virão e bom people um abraço fiquem bem e até daqui não sei fui fui